Se tu quiser Se tu quiser Eu invento o vento pra inventar amor Uma chuva bem joguida pra chuva Pede fulão pra tu ficar gerosa E vim dançar mais eu Se tu quiser Poema ou poema Bem cheio de rima Acendo a estrela mais bonita lá de cima Faço tudo que puder pra tu ficar mais eu Se tu quiser Eu tenho um sentimento pra gente se amar Descubro um jeito novo de te abraçar Te beijo com um beijo que ninguém nunca beijou Se tu quiser Se tu quiser Proposta me dizer que eu irei correndo É só me avisar que tu tá me querendo E o mundo vai saber o que é um grande amor Se tu quiser Proposta me dizer que eu irei correndo É só me avisar que tu tá me querendo E o mundo vai saber o que é um grande amor É só me avisar que eu irei correndo É só me avisar que eu irei correndo É só me avisar que eu irei correndo Vem pé de fulô pra tu ficar cheirosa E vem dançar mais eu Se tu quiser Poema ou poema Bem cheio de rima Acendo a estrela mais bonita lá de cima Faço tudo que puder pra tu ficar mais eu Se tu quiser Eu tenho um sentimento pra gente se amar Descubro um jeito novo de te abraçar Te beijo com um beijo que ninguém nunca beijou Se tu quiser Proposta me dizer que eu irei correndo É só me avisar que tu tá me querendo E o mundo vai saber o que é um grande amor Se tu quiser Proposta me dizer que eu irei correndo É só me avisar que tu tá me querendo E o mundo vai saber o que é um grande amor É diferente Isso, eu te amo Ai, bebê Vai, safoninha Vai, safoninha Vai, safoninha Eu te amo Música